D4, D5 e C4, agora se joga C6, defesa eslava, cavalo C3 e cavalo em F6, cavalo em F3 e agora pum, captura, beleza, A4, agora joga bispo F5, E3 para bispo por peão, E6, peão do rei e bispo captura o peão, o preto joga bispo em B4, dama B3 é a variante que nós estamos analisando e agora joga-se A5, defendendo o bispo, segue Rock e nessa posição você joga Rock, você joga o bispo em B6, poderia ser bispo em E7, só que bispo em D6 é uma trampa, dama por B7, torre B8, se dama captura peão, torre ganharia dama, não tem saída, por isso bispo em D6 atraindo.